Gente, um, dois, morreu, que bonitinha E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir, o Bistecone reagindo as melhores fanartes, meus amigos Se quiser mais vídeos do Bucetone, deixa aí nos comentários que a gente traz o Bucetone Coloca a hashtag Bucetone aí nos comentários pra gente ver se vocês tão aderindo aí, hein? Verdade, também, a gente tá com um canal de vlog, então passa lá pra dar aquela moral pra gente, beleza? É o melhor canal que existe, meus amigos Se um dia a gente sumir, a gente vai tá naquele canal, então já garante sua inscrição Deixa um likeão e deixa uma sugestão lá pra gente, pra quem sabe do canal, eu também te vou trabalhar, valeu É isso gente, e também as nossas lives acontecem em 7h30 lá na roxinha, tá? Bora pro vídeo, hein? Bora, vamos amigos Oxi Eita caraca, os caras é foda, velho Mano, na moral mano, por que você tá fazendo isso? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Olha o bichão, velho Eu sei que o Selvete fica, gente Não dá muito, é muito difícil passar do Selvete O amigo já tá há muito tempo aí Mas me ajuda, gente Me ajuda a ganhar alguma coisa, eu nunca ganhei nada, cara Eu nunca ganhei nada, bota lá Bota lá, sério, nunca ganhei nada Se ele ganha deles coloca o melhor momento do vídeo dele lá pra todo mundo Vamos lá, gente, vamos lá Cara, primeiramente, primeiro ponto Meu dedo não são, tá parecendo milho meus dentes, cara Olha pros meus dentes, cara, não parece milho, olha os dentes Que bigode é esse? O meu bigode não faz isso, pô Igual a onde? Cara, pelo amor de Deus, cara É um ralador na minha testa Eu não, olha pra minha orelha, porra Olha pra minha orelha, minha orelha não é assim, cara Olha pra minha orelha A minha orelha não é assim, eu já falei, pô Não tem nada a ver, cara Não tem como premiar ninguém Mano, meu Deus do céu Isso é o nome Que que é isso, cara? É uma piroca, minha cabeça, cara Minha cabeça é um saco Mano, eu não sou assim É um demônio isso aqui, pô Eu não sou assim Mano, caraca, velho Muito bom Gente, eu pareço ser magro, mas eu não sou magro, gente Olha aqui Cara, vocês não sabem diferenciar o meu corpo original É uns bagulho tão comple... Ah, não, não, não Mano do céu Cara, que lixo é esse, pô? Mano, não, não, não Não, 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 não Precioso Melhorou um pouco Mas ainda tá péssimo Ah, não, 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 não Não, 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 não É um velho mesmo Cara, eu não sou magro, cara Eu não sou magro, porra Olha pro meu físico, cara Eu já falei mil vezes, cara Olha pro meu físico aqui Olha aqui, eu não sou magro Eu tenho problema circular de osso Parece que eu sou magro, mas eu sou forte, pô O meu osso, ele é menor do meu corpo, pô É problema, não tem nada a ver com magreza Vocês ficam endossando que eu sou fracalho Mano, que coluna é essa, cara? Mano, esse é um dos melhores, velho É isso que eu quero ver no Discord É isso que eu quero ver no Discord Isso, arte Artistas Que podem chegar ali grandes Deve ter empresário aí no chat Aí, ó Que vai contar Ban por quê, chat? Cara, que coisa linda, cara Cara, eu acho muito da hora Esses desenhozinhos, cara Aqui, ó Nossa, cara Que foda Caralho Dá até um arrepio, gente Isso é incrível, mano Caraca Caraca, esse cara tem uns caprichos, hein Cara, olha isso, cara O cara, meu Deus do céu Mano, 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 mano Olha pra minha orelha Olha pra minha orelha Aonde que a minha orelha é um meteoro, pô A minha orelha é um balão, é uma empada E o skyfall E o clã Ball Ball And stay All Stay And all Together Aí você falou assim, parece, hein? Ah, ball Clã Ball Oh, clã Clãbou demais Aqui, ó Gente, eu Tá Com uma barba bem aliada Tá Se eu jogar um loiro Jogar, né? Umas luzes e tal Cara, não tô entendendo porque tá todo mundo dando risada Gente Se eu Uma barba alinhadinha Umas luzes, pá Valeu pelo sub, Calvo Calvo Vascaíno Muito obrigado É igual Cara, é igual Só que aqui ele não tava Aqui, ó Isso aqui tá mais pra mim Parece o Zubu Mafu Isso aqui tá mais pra mim Ai, caramba Meu Deus Eu Vou ser Zubu Mafu Meu Deus Tá Pega, velho Caramba Cara, você não perdoe Você é louco, velho Banido 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 Ai, meu Não, gente Eu nunca vou mudar, gente O cara que já foi Lembre-se sempre de que você ainda é aquele Que consegue perder até no tutorial do jogo Caraca, até no tutorial, velho Safada Na hora De Tomar Madeira A Novinha Meteu o Pé Pra Cá Z Mandou um Recadinho Pra Mim Se eu chegar em 200 Pessoas vão ficar melhor A 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 Qual você prefere Cair de boca na pica do Neymar Ou cair de boca na pica Do Neymar Não, do Neymar que é brasileiro É pizza, né, gente É pizza, né, gente Mas Esse aqui fecha o vidro Em cima Aquila É Maclaren Exatamente O que eu quis dizer Claramente, é melhor 63% Ferrari 296 GTB Ou Ferrari F8 Tributo Nossa, Ferrari Cara, essa Ferrari É que tributo, cara Meu Deus, cara Essa daqui é um milhão de vezes melhor Essa é a F8 58% Suzuki GSF 600 Ou Aprilia 205 Cara, eu gosto muito de moto Mas Eu 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 não sei se vocês Isso aqui é moto de Sabe aqueles pedreiros Que quer chegar em casa logo Que A porta de cerveja de pedreiro Eletricista Não, nada contra, né Obviamente Essa V4 aqui Não, nada contra Se perdeu por quê Desumilde por quê Cara, pelo amor de Deus, gente Velhote Desumilde por quê? Batmobile Ou Batpod Tá velha Brilha banho Cara, a moto do Batman Ai, eu prefiro o carro do Batman Isso aqui é a moto Essa roda aqui, ó Ela sai dali de dentro Mystery Machine Ou Lightning McQueen Não, não, não McQueen Ah, pelo amor Cara, botaram isso aqui pra quê? McQueen Cachau McQueen é superior, pô Optimus Prime Ou Bumblebee Briga, boy Bumblebee Não 50 Calma Ai, não sei Saúde O Optimus O Optimus O Optimus O Optimus é muito Não, Bumblebee, cara Bumblebee, ele é tipo o Daryl Ou o Titanic Cara, eu acho mais da hora Esses navios antigos Navios antigos, com certeza Não, 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 não Titanic E os caras desafiou Jesus, mano Não tem graça, Titanic Não dá pra dialogar com vocês 2% DeLorean DMC-12 Ou Mutt Cut's Van Cara, opções de velho isso aqui Isso aqui é só o Bruno pra responder Isso aqui é muito de idoso Cadê a troca dos vovôs aí? Deby Lloyd E isso aqui é De Volta para o Futuro Não é? Não é isso? Eu sei porque... Porque ele é velho também Claramente De Volta para o Futuro O carro tem poder, pô Tem poder Zenófson na perna Oh! 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 Oh, caraca Caraca, que eu vou fazer um vídeo Uma hora só de... De gemidão do bistecone Tá, pega, meus amigos Mano, muito bom esse vídeo aí Caraca, essas artes aí que os caras fez, velho Mano, muito engraçado, né? Nossa, o mais engraçado foi aquele Que soltava o corpinho pequeno A orelha assim E ele assim, ó... Sim, muito bom, mano Os personagens magrão Mano... Muito bom, muito bom Gostei demais Muito bom esse vídeo Agora o outro lá que fez uma arte dele lá Ficou da hora, velho Ficou em corzinho Ah, quando ele tava jogando, né? É Mano, o pessoal dá pra fazer mangá já, né? Já, velho Ficava bonito, né? Agora aqueles lá dos tiozão, mano Ali não dá, meus amigos Ele é muito engraçado, velho Não, não dá Muito bom, gente Gostei demais Espero que vocês também Se tiverem mais vídeos aí de fanart Por favor Deixa aí que a gente traz pra vocês E até o próximo vídeo E aí